Música Tudo bem? Eu sou o Nivo E hoje nós está começando mais um vídeo aqui no canal E hoje sabe o que que é? Eu tô... O meu coração tá batendo Eu consegui essa mega caixa Viu vocês? Vem a Bia Não vem uma merda de acessório Ah não, véi, pô Desculpa pela palavra Não, é o acessório O acessório é uma merda Tô, moça de acessório Nem, nem te queria Pelo menos foi um acessório, né? Porque quem viu no meu último vídeo Essa não vê em nada Pelo menos foi um acessório, vai O acessório passa Ah não, galera, não Agora eu vou acessar o acessório Deixa eu ler Já vai deixando o like, galera Eu tô mó triste Vem acessório Eu queria abrir E eu te peço Na próxima atualização, ó É que tu me ouve Na próxima atualização Não deixa os acessórios pra Pra dar piscadela Pra engol braula Que assim confunde a gente Deixa a gente triste Vamos Luz revitalizante Rosa fertiliza o chão ao seu redor Fazendo com que os arbustos cresçam e sirvam como abrigo contra os inimigos Deixa eu testar aqui Ah não, eu tava mó feliz Agora que fez isso Não fiquei mais Tô triste Ah, fazer criar arbustos Arrabustos, tá? Fazer outro É, é, é Isso é pra fazer moita Só isso Só isso Que serve Pra fazer moita Minha é muito lixo Isso Aqui Queria que fosse um braulo Eu tenho muito azar, galera Eu tenho muito azar Muito mesmo Desculpe se o vídeo for pequeno Então muito azar, galera Nossa Que triste Só Só que pelo menos Eu tenho mais sorte No pitfire Que eu tinha Ganhado É É Eu tinha pegado um Tá Tá pra cima Meio não, né? Tomara que não esteja, né? Pelo menos Pelo menos No pitfire Eu consegui Eu peguei um ticket lá De diamante royale E eu girei E ganhei a skin lá Do diamante royale Só que galera Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tô mal triste E ativa no sininho Pra ficar legal E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau